Olha só, a Cris já está trabalhando aqui, nós estamos aqui com a Cris para falar hoje de novas técnicas, novas maneiras de você aplicar laser, de cuidar da sua sobrancelha, até porque isso muda constantemente de acordo com a moda. Tudo bem, Cris? Tudo bem. É isso mesmo? Isso mesmo. A moda muda muito. Muda. A gente já falou sobre isso, inclusive. Sim, com a evolução, usando hoje técnicas de visagismo para saber qual formato de sobrancelha vai ficar mais harmônico com o rosto de cada cliente. Com o tipo de rosto. Exato. Porque antigamente ninguém, não é que ninguém, a maioria chegava e dizia eu quero essa sobrancelha e era o que estava usando, você e todos os outros profissionais faziam. Hoje a pessoa já está mais preocupada, porque acho que a mídia está divulgando muito isso, né? Isso, a naturalidade, preservar os pelos naturais que ela já tem. O que a sua cliente tem aqui? Só para explicar. Ela tem o efeito shadow. Na época foi realizado o procedimento na técnica compacta, que é aquele efeito lápis, a mais marcada que existe. Exatamente, que é o que a gente está vendo. Dá a impressão que ela passou o lápis, mas isso aqui é definitivo. Foi a técnica que foi feita. E o que você vai fazer hoje? Vamos fazer uma sessão de laser para poder melhorar o aspecto do início, tirar essa marcação e também, quando for fazer um novo procedimento, mudar o ponto alto da sobrancelha dela, preservando-os pelos naturais da cauda. Então, o que acontece? Com o tempo, a pigmentação vai saindo de fora para dentro. Então, vai afinando a sobrancelha. Entendi. Vai perdendo aquele efeito, o formato que foi feito quando foi feito. Exato. Aí, depois de 2, 3 anos, as clientes geralmente vão tirando os excessos, todos os pelos que nascem fora do desenho e vai diminuir também o crescimento dos pelos naturais. Então, o ideal é voltar para atualizar esse tipo de sobrancelha ou fazer isso que você vai fazer agora, que é remover. Isso. Vamos fazer uma sessão de laser leve, só para sair o excesso de pigmento e poder fazer um novo formato. Um novo formato. E uma coisa que você me falou que eu acho interessante, porque o laser é assim, as pessoas ainda tem um pouco de falta de informação. Elas acham que aquilo ali vai deformar o rosto. Depende do grau e da, não sei, da... Depende da quantidade de pigmento implantado na pele, a marca do pigmento utilizado. E se ela quer uma sessão, duas, três... Isso. Então, tem uma série de componentes. Exato. Não é igual para todo mundo. Não é igual. Eu quero tirar tudo de uma maneira. Eu sei que eu estou te interrompendo, mas ela quer tirar tudo isso aqui. Claro que vai causar um efeito, mas entra a técnica e o tipo de pigmento. Agora, ela pode ir fazendo aos poucos isso e as pessoas não vão perceber, e principalmente ela. Também. Como foi o nosso caso. E o que é que você vai fazer que nós vamos nos mostrar nessa imagem? Uma sessão leve de laser. Apenas uma sessão leve, incha, mas muito pouco, com uma potência baixa, só para tirar realmente o excesso de pigmento. E poder dar um novo formato para ela. Isso mesmo. Muito bem. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.